Música Telespectador amigo, estamos de volta, segundo bloco do programa, palavra aberta, TV Assembleia 16.1 em HD, Rede Mundial de Computadores, TV Assembleia.org, reprise às 10 horas da noite, produção de Abiné Júnior e André Linhares. E como anunciamos no início do programa, janeiro branco, um marco inicial para que as pessoas analisem e reflitam sobre a importância da saúde mental. Diz até que quem cuida da mente, cuida da vida. A nossa entrevistada, a psicóloga Joyce Mesquita, que é presidente do Conselho de Fiscalização e Orientação do Conselho Regional de Psicologia do nosso querido Estado do Piauí. Presidente, como é que foi sistematizada e pensada essa campanha janeiro branco? Boa tarde. Boa tarde. A campanha, ela foi, ela é encabeçada por um grupo de psicólogos que desenvolveu essa proposta do janeiro branco para justamente nesse mês de janeiro, que é um mês simbolicamente terapêutico, porque é o início de um ciclo onde as pessoas estão mais abertas a lançar propostas, a fazer planos e a direcionar realmente todo um ano em cima de planos que foram feitos nesse início. Então, nesse sentido, viu-se a necessidade de estar se cuidando também da saúde mental. A partir do momento em que os índices de depressão, suicídio e ansiedade vêm aumentando a cada dia. Então, a saúde mental, ela precisa, de fato, ser cuidada, precisa ser lembrada. E nada mais do que um mês como esse, um mês de janeiro, para esse momento, para essas reflexões. Aí nós teremos palestras, teremos os psicólogos fazendo um trabalho de campo, orientando as pessoas em determinadas regiões. Como é que vai ser trabalhada essa questão? Sim, então, esse mês, o mês do janeiro branco, ele é instituído realmente com uma série de programações para trazer alusão aos cuidados da saúde mental. Para isso, o Conselho de Psicologia, do Piauí, ele elaborou uma série de programações para que possa realmente, para que a sociedade, todos os profissionais, eles possam, de fato, estar tendo espaço para se discutir e ter informações em cerco disso. Nós vamos ter, agora no final do mês, dia 28, na AB, um encontro onde virão pessoas de fora, profissionais da área, para poder discutir e também estar aberto para a sociedade. Nós teremos também, no dia 21, em Picos e também um evento no mesmo dia em Parnaíba, certo? Para que todo o Piauí e os psicólogos dessas regiões, eles possam estar, de fato, cuidando da sua saúde mental e, principalmente, dos pacientes, das pessoas que necessitam desses cuidados. O Teresina, recentemente tivemos aí vários casos de suicídio que a gente não pode nem divulgar, aliás, é uma determinação dos meios de comunicação que não divulga. Mas, essa questão tem melhorado? Como é que está sendo trabalhada essa questão? Para que não se chegue a esse extremo, que se cuide realmente da saúde mental? Então, com campanhas como essa, as pessoas se conscientizam da necessidade de estar se cuidando da saúde mental. O cuidado com a saúde mental, ela não está associada só para quem tem, de fato, uma doença mental, um transtorno severo, certo? Mas, qualquer um de nós temos a necessidade de estar cuidando da saúde mental, porque o cuidado com a saúde mental traz ao equilíbrio emocional. E o equilíbrio emocional, ele traz uma qualidade de vida e um estado emocional mais estruturado, de forma que uma pessoa, ela consegue lidar melhor com os problemas do dia a dia, certo? Com os estresses do dia a dia. Diante da vida que nós levamos, um trânsito muito intenso, muito sobrecarregado, uma pessoa que está com a saúde mental bem equilibrada, ela vai saber lidar melhor com esse tipo de estresse, por exemplo. Então, assim, daí a necessidade desses cuidados. Então, os índices, realmente, de suicídio, eles são alarmantes. E de depressão, já se estima, assim, que até por volta de 2020, a depressão vai ser a segunda doença que vai causar maior afastamento do trabalho, né? Então, assim, daí a necessidade de se ter atenção aos cuidados com a saúde mental. Se nós sentimos uma dor física, nós não tardamos de procurar um médico, certo? Então, por que não procurar um profissional qualificado diante de uma tristeza que não passa, uma angústia que não passa, um desinteresse pelas atividades corriqueiras, que só aumenta... Aproveitando até o seu gancho aqui, que tem a participação... Por que não procurar um profissional qualificado? ...o telespectador, psicólogo. Sim. Vou voltar aqui. É exatamente da Lúcia Vieira. Ela é do bairro Morada do Sol. Ela quer saber como é que sabe definir o que é realmente uma depressão já caracterizada como uma doença de uma tristeza, por exemplo. Ela quer saber qual é essa definição que é muito tênue. Isso. As pessoas que observam, que conhecem uma pessoa que, porventura, pode estar desenvolvendo uma depressão, é observar o antes e o depois. Que as mudanças de comportamentos, elas são muito características, elas são muito intensas. Então, se a pessoa perde interesse de fazer atividades que antes eram habituais, isso já é um indício. Mas são uma série de atividades. A pessoa não tem mais interesse de sair de casa, fica realmente reservada só no seu quarto. né? E além de perder o interesse nas atividades corriqueiras, como eu pontuei, certo? E assim, um humor muito depressivo, um humor triste que perdura, certo? Mas diante de uma mudança de comportamento muito tênue, essa pessoa precisa de fato procurar um profissional, certo? É assim, não esperar realmente algo mais grave acontecer ou procurar realmente definições detalhadas do que seria, certo? Então assim, diante de uma angústia que perdura, certo? De um filho ou da esposa, do marido, certo? Orientar. Se essa não for a pessoa, mas a orientação é mais importante, certo? Então, diante do caso que ela colocou, é observar a mudança de comportamento. Se houve realmente uma mudança de comportamento muito drástica para uma tristeza que não passa, porque um dia a pessoa pode não estar bem, mas no outro dia a pessoa já consegue estar desenvolvendo as suas atividades, certo? Isso tem que ser observado. Mas só porque, só assim, ah, não é uma depressão, não está configurada uma depressão. Mas isso já pode levar à necessidade de um psicólogo, certo? É isso que a gente quer deixar realmente claro. Não é porque a pessoa não sofre do ano de depressão que ela não pode procurar um profissional, certo? Então só o fato dela já estar com aquele humor realmente triste, certo? E que acomete em alguns dias da semana, isso já pode sim ser um ponto para se levar para um psicólogo, por exemplo, certo? Porque branco, que temos o novembro azul, outubro amarelo. Isso. O janeiro, como eu coloquei, é por conta do seu início de um ciclo, né? Que é assim, onde as pessoas estão abertas a fazerem realmente planos e projetos de vida. Então o branco é porque é a junção de todas as cores. É a possibilidade que nós temos de reunir todas as pessoas em prol realmente de uma causa. Então numa página branca nós temos muitas possibilidades. Nós podemos escrever e podemos pintar o que nós desejamos. Então assim, a proposta do janeiro branco é essa. É traçar no início do ano, certo? Propostas e planos para que nós podemos ter uma vida equilibrada, né? Uma vida bem estruturada no que compete à saúde mental. E assim, sempre focando a questão da busca da felicidade, que é algo muito subjetivo, certo? Mas associada ao equilíbrio emocional, ela pode de fato ser alcançada. É um direito constitucional agora a felicidade também. Então... Psicóloga, a senhora falou nos profissionais, como é que está a questão do mercado de trabalho para o profissional de psicologia? É assim, onde há pessoas, certo? Há necessidade de ir psicólogos, certo? E assim, o mercado ele vem enxergando isso, ele vem observando isso de fato. Porque o psicólogo ele trabalha com comportamento humano. Então, assim, todo e qualquer espaço que se tem, que se trabalha realmente com o ser humano, necessita de um psicólogo, certo? Mas hoje se observa uma incidência muito grande na parte social, né? Nas áreas sociais, nas instituições do governo, como CRAS, CRES, enfim... Saúde da família já tem? Saúde da família, isso. O psicólogo ele já está inserido nessas áreas sociais, né? O psicólogo ele vem ganhando muito espaço e ainda tem também a área clínica, né? Que é realmente esse atendimento que nós estamos falando aqui, caso a pessoa venha, tenha necessidade de cuidados mais específicos, né? Para a saúde mental. Mas existe espaço na área organizacional, né? Onde os profissionais eles vão trabalhar nessa parte de recursos humanos e também na área hospitalar. Para que pessoas que estão realmente acometidas de alguma doença e internadas em um hospital, elas possam também ter esse acompanhamento no hospital, certo? Então, assim, onde há pessoas, de fato, necessitam de um psicólogo? E, assim, vem se observando, de fato, a importância. E a campanha, ela também tem esse objetivo de acabar com o preconceito, certo? De que só quem procura um psicólogo, só quem necessita de cuidados psicológicos é quem tem um transtorno mental severo. Ou que, popularmente, as pessoas chamam de louco, doido, que é uma palavra que a gente procura realmente não estar usando nem disseminando. Porque é esse preconceito realmente que nós queremos acabar. Então, toda e qualquer pessoa precisa, de fato, estar externalizando o que sente, né? Porque é dessa forma... E muitas só conseguem fazer isso com a ajuda do psicólogo? Sim. Por conta de técnicas e todo o manejo que o profissional tem de conduzir essas questões. São quantas faculdades aqui que oferecem o curso? Aqui em Teresina, nós temos cinco faculdades credenciadas. É que a gente precisa realmente, que é importante fazer com que as pessoas, elas saibam a necessidade de procurar instituições credenciadas pelo MEC. Porque muitas instituições vêm oferecendo curso, assim, cursos que não estão credenciados. E muitas vezes a pessoa pode fazer o curso inteiro e no final ela não vai estar recebendo o diploma válido para ser aceito no mercado de trabalho. Então, vale estar ressaltando isso. Procurar as instituições credenciadas realmente ao MEC. E, diante de qualquer dúvida, acionar o Conselho de Psicologia do Piauí. O Conselho funcionou já há quanto tempo? Nós já temos, assim, desmembrado, né, que é só do Piauí, nós já estamos já há dois anos. Dois anos. Antes era com o Ceará, né? Isso, antes era com o Ceará. Certo. Há três anos, na verdade. Então, assim, com o desmembramento nós conseguimos, de fato, fazer com que o Piauí se tornasse um Estado independente para cuidar das questões da psicologia. Porque antes tudo era direcionado ao Ceará. Então, assim, dessa forma, os psicólogos, eles obtêm, de fato, maior autonomia, né, e uma parceria ainda maior com o Conselho. Assim, porque é um Conselho que vai estar cuidando, né, e fiscalizando as causas da psicologia aqui no Piauí. Já são muitos psicólogos filiados ao Conselho? É, nós temos por volta de 2.800 psicólogos aqui no Piauí. É, bem, bem, bastante número de pessoas. É, já dá, assim, para, ainda precisamos de mais, mas a quantidade que nós temos já dá para dar um bom suporte, né, à saúde mental do Estado. O Estado é bem, bem, bem extenso, é muito grande, mas, assim, todos os estados, antes do Piauí, nós temos psicólogos, né, trabalhando e atuando realmente na área. Muito obrigado, então, pela sua participação, Joyce Mesquita, psicóloga, falando aqui do janeiro branco. Obrigado pela sua participação no programa Palavra Aberta, o programa Palavra Aberta de hoje fica por aqui, mas eu espero você amanhã a partir das duas e meia da tarde, com reprise às 10 horas da noite, TV Assembleia 16.1, em HD, Rede Mundial de Computadores, TV Assembleia.org, produção de Abiné Júnior e André Linhares. Até amanhã às duas e meia da tarde. Legenda Adriana Zanotto